e aí galera mais uma mudinha para terra que que é isso aí pai guajubi aquela que tem a folhinha vira uma um espinho na ponta florzinha bem roxinha bem pretinha e aqui morreu uma árvore então vamos fazer é outra que vai a raiz já vai servir de adubo para essa daí né a raiz podre aqui já vai servir de adubo isso aqui é quase 100% de garantia que vai vingar vem do torrãozinho que vamos levar o lixo de volta e vamos plantar bichinho aqui ó aqui é do canal planta e vida veracruz e aí ó aqui vamos que vamos coisa linda a gente sabe que é o tuco do lado do tuco é vamos sondar ela aqui ó muito bem valeu é isso aí